O que é isso? porque sei, não podia intervir e nem ideia de falar mal de vocês fechei a minha boca agora, se eu estou a fazer a minha cena então também fecha a tua boca DJ é sempre os índios yeah oh 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 man quem te ensina a folga desses liggas não sai bom mas mano o que que os liggas querem conquistar de si não há do que saber a peça desses liggas quando é bom que os liggas perdem tempo a fazer muito mais eu quero que vocês andem comigo para todo investido fecha a boca para todo investido para todo investidista fecha a boca para todo investido fecha a boca para todo investido fecha a boca para todo investido desde o outro passado eu tenho sido bom falado destrutivamente criticado Mundo crucificado, tem o quinto de pico fechado É muita faca para um selvagem O meu nome dá coligões, criam confusões O gajo está-se percebido por fracos de opiniões Em muitas situações, surgem falsas informações Para mudar formuladas opiniões Revas que têm como perigo Tanto bacana, têm amigos, tornaram-se amigos Onde choram e têm de sorrir Porque o mesmo nível de rodas não vão se querem me ver cair A vossa agonia está desenvolvida E vem do quinto grande problema das vossas vidas Este sentimento é um peso Penso que a minha presença transformou sonhos em verdadeiros Para todos as trocos, fecha a porta Para todos as paus, fecha a porta Para todos os riquistas, fecha a porta Para todos os riquistas, fecha a porta Para todos os riquistas, fecha a porta Para todos as paus, fecha a porta Para todos os riquistas, fecha a porta Para todos os riquistas, fecha a porta Tome apoio numa máquina de propaganda E se o gajo caia, mantenha-se, não levanta Se abuso das lábios, não tenho sequer um câmbio e não anda Só pra lá que música não passa Comprei o contínuo pela qualificada faixa Que a imagem que eu dou para esplaza é uma frase É até dramático, alguma coisa é recitada 2002, mundo veio a descobrir, mundo falso e vi Os comentários bateram a ver-lhe Outras provocações eu decidi Mastiguei um piso, tinha quando o bifo fraco recebi E vi que fazer-se é ser perigoso Quando estás num lugar habitado de invejosos Que passeias de todas as barreiras Capazes de dar a vida para o fim da tua carreira Para todo o invejoso, deixa a porta Para todo o gasto alto, deixa a porta Para todo o intrigista, deixa a porta Para todo o fake em si, deixa a porta Para todo o invejoso, deixa a porta Para todo o gasto alto, deixa a porta Para todo o intrigista, deixa a porta Para todo o fake em si, deixa a porta Já não há momento para esses doentes que passam horas a falar mal do time na internet. Os professores não mudam de volta, mundo ódio de volta, vocês se apresentam até volta. Percebidos outros, não aumenta a autoestima, a empresa é a maçã que vos limita. Depender do vosso ponto de vista, ser intrigista seria uma nova carreira artística. E cada um vem com uma história mal contada, e muitos testes do ex são treinadoras de pancadas, com uma marcação anulada, logo o caminho só não seria bom se a bola fosse quadrada. Há um tempo que eu tenho seguido, sou um vivo da casa na cara, não tenho nenhum perigo. Ninguém briga comigo, é complicado ter um gajo da minha espécie como inimigo. Para todo investidor, 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 Fletha boca! Fletha boca! Fletha boca! Fletha boca! Yeah! Fletha boca!